Vizinha Maledite Olá querida Ana Sou uma enorme fã sua e assisto a todos os seus relatos, obrigada Vou começar o meu, que aconteceu com a minha mãe Pode ler sem medo, pois se houver nomes estarão trocados Obrigada Chamo-me fulana Tenho 25 anos e sou de uma pequena vila de Portugal Olha só, relata aí a galera de Portugal Um beijo pessoal de Portugal Que sempre assiste a gente e manda relato Vou contar umas coisas antes para entenderem melhor Eu e minha família sempre passamos muitas dificuldades Pois só meu pai trabalhava E no tempo de chuva não tinha trabalho Então era muito difícil O que comíamos era o que a minha mãe cultivava Ou seja, maior parte do tempo era o dia todo só sopa E as roupas que usávamos eram sempre coisas dadas Mas por pessoas importantes Daí parecer que éramos ricos E aí é que começa tudo Ou seja, por exemplo, quem doava roupas para eles eram pessoas que tinham dinheiro Então devia doar, sei lá, roupa de marca Entendeu? Era roupa de marca, mas era tudo doado Então aí outras pessoas já cresciam o zóio nisso Vamos lá Então é aí que começa tudo A minha mãe, Tereza Sempre foi boa pessoa Então tinha mais facilidade em receber coisas E andava sempre bem arrumada A minha vizinha, Maledite, sempre perguntava como que ela andava assim E minha mãe só dizia O meu marido trabalha Pois ninguém precisava saber da nossa vida, né? Bom, minha mãe sempre foi uma pessoa gordinha Uma vez eu fui de férias Uma semana E quando voltei A minha mãe estava seca Mas, Ana, seca mesmo Já se notavam os ossos todos Dá para ver as costelas E a pele caída Eu fiquei parva E muito assustada Fiquei, né, boca aberta aqui E muito assustada Em uma semana Eu levei a minha mãe no nosso médico E ela não tinha nada Levei ela no médico particular Paguei 80 euros A consulta Fez É... Fez uma bateria de exames E nada tinha Nesse espaço de tempo Minha mãe ia ficando pior Não comia Só queria dormir E como é óbvio Já não tinha forças para andar Certo dia Estava no ônibus E como já não conseguia Esconder tanta dor Eu comecei a chorar Nisso chegou uma senhora Já de idade Perto de mim Nunca tinha visto na vida Até então E ela me disse Minha filha Você acredita em feitiçaria? E eu disse que sim Então ela me disse Pega na sua mãe Pega a sua mãe E leva no fulano Senão daqui uma semana Você vai chorar sim Mas no enterro dela Eu fui Fui o caminho todo Até em casa Pensando nisso Cheguei em casa E encontrei minha mãe no chão E eu Ela disse que não conseguia andar E mal conseguia respirar Não pensei duas vezes Peguei minha mãe E fomos logo Chegando a esse senhor Que é corpo aberto Ele mal a viu E logo disse Ainda bem que vieram hoje Se fosse amanhã Eu não poderia fazer nada mais Nisso ele fez o trabalho dele E descobrimos que foi a minha vizinha E a nora dela Que fizeram mal a minha mãe A minha mãe ia morrer seca Em uma semana Por inveja de coisas que ela tinha E nem Por coisas que ela tinha E não tinha também Mas sabe Ana Tudo que vai Volta em dobro E assim aconteceu Hoje Passados cinco anos disso Essas senhoras Estão pagando A dívida delas A mais velha Está morrendo aos poucos Apareceu uma infecção Nas pernas Já não anda E estão ficando pobres Não lhe dão muito tempo de vida A outra nora dela Também está morrendo Apanhou Contraiu uma infecção Nos rins Também estão Ficando pobres Precisa de um doador Mas não aparece nenhum Ainda por cima Para dois rins Bom A vida é assim mesmo Sabe Ana Não estou contente Pela doença Pois não sabemos O dia de amanhã Mas também sei Que essa doença É fruto de todo o mal Que fizeram Não só a nós Não E a mais velha Até diz ter pesadelos Por causa disso Mas agora é tarde Para ter consciência pesada Bem Desculpa por estar longo Mas teve de ser Tenho mais relatos Que enviarei depois Beijinhos para você Para o seu marido Seus docinhos E para os gatos também Fiquem com Deus Um beijo para você Muito obrigada Pelo relato Tem uma gatinha aqui Uma risinha godona minha E muito obrigada Ah lá gente Mais um aqui Que a gente aprende Que o que vai volta Né? Pois é Olha Por isso que tem coisa Que não pode demorar Para ir ver Se a gente acha Que é Lógico A gente Eu sempre Sou da opinião De primeiro Procurar médico Tudo Mas se você está desconfiando Se tem alguma coisa assim Não custa nada Né? Procurar uma ajuda espiritual Também Negócio é pesado É rápido Quando o negócio É rápido Corre Tenta de tudo Deixa eu dar mais uns beijinhos Aqui no pessoal Tchau